Fala, futuros servidores e servidoras públicas da SES Amazonas, o maior concurso público da saúde aqui do Estado Amazonas. Já está pra sair aí o nosso edital. E nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você as disciplinas que você já deve nessa fase pré-edital, já começar a estudar. Então já começa aqui, chegando nesse vídeo, dando aqui um curtir aqui nesse vídeo. Aperta uma mãozinha aqui pra cima, tá? Te inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito. São mais de 400 mil pessoas aqui que todo dia estão recebendo notificações e vídeos aqui no YouTube. Gente, e olha só, não deixa de comentar. É graças a esses comentários que eu gravo novos vídeos. Então esse vídeo aqui, pra informar pra você as disciplinas que você deve realmente focar, tem relação com comentários de vídeos anteriores. Então comenta aqui qualquer dúvida que eu tenho o maior prazer de te ajudar, tá bom? E logo abaixo aqui desse vídeo tem um linkzinho pra você se inscrever aqui e receber informações, cadastra teu e-mail e você vai receber informações exclusivas. A galera que já tá cadastrada já recebeu informações nesse vídeo aqui com bastante antecedência. Então não deixa de fazer isso exatamente agora. Clica no link logo abaixo na descrição e já cadastra teu e-mail. Vem comigo aqui, galera. Bom, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, mas utilizando metodologia e técnicas de estudos. Pra quem já me conhece, sabe que eu sou professor do fichário, né? Da técnica Netflix, bomba atômica. Então, o ciclo inevitável, né? Então eu espero que consiga te passar aqui um pouco dessa minha metodologia, como é que eu faço pra aprovar em massa meus alunos, assim como eu fiz na CENSA Manaus. Então eu quero agora aprovar você aqui na SES Amazonas. Até porque esse concurso da SES Amazonas, ele já foi confirmado aqui pelo governador, né? Ele foi num podcast lá, falou, ó, quero fazer concurso pra segurança, educação, saúde e assistência. E aí esse concurso tá tão certo disso aí que ele já tá até na proposta orçamentária desse ano de 2023, tá? Agora, não podemos esquecer que esse concurso aqui vai ter uma quantidade absurda de vagas, pelo menos 10 mil vagas, até porque isso abrange todo o estado do Amazonas que tem unidade da SES em todos os municípios e também na capital. Então eu posso dizer pra você que é uma grande oportunidade pra você, tanto para cargos da área da saúde, que são esses aqui, tá? Todos esses cargos aqui, cargos aqui administrativos também, tá? E cargos de nível técnico, nível técnico de nível médio. Então esses cargos aqui, ó, técnico e enfermagem, é um cargo de nível médio, técnico também, vamos ter muitas vagas. Além de cargos aqui também, por exemplo, de nível médio. Fábio, eu só tenho nível médio, só tenho aqui cargo a nível médio. Então você vai ter esse cargo aqui, que é o cargo de assistente administrativo. Pra todos esses cargos, você tem que estudar essas disciplinas, tá? Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, a legislação do SUS e o Estatuto dos Servidores do Amazonas. E mais a específica do teu cargo. Só que essas aqui, ó, essa parte aqui, que pega aqui essas disciplinas de conhecimentos gerais, isso aí abrange em torno de 70% da tua prova. Então tem muita gente, né, que nunca estudou isso aqui. A específica do teu cargo, técnico de enfermagem, você que vai fazer pra enfermeiro, você que vai fazer pra assistente social, você que vai fazer pra farmácia, você que vai fazer pra médico veterinário, vai ter muita vaga pra médico veterinário, cara, pelo que eu fiquei sabendo, você, a tua específica, alguma coisa, tu já tem noção. Agora, muitos de vocês têm que começar, muitas das vezes, do zero. Essa parte aqui que envolve, tá? É o que a gente chama de conhecimentos gerais, envolve em torno de 70% da prova, tá? Então você tem que ir bem aqui pra que realmente você consiga realizar o teu sonho de fazer parte das séries Amazonas. Agora, muita gente chega comigo e fala, mas como é que eu faço realmente pra passar nesse concurso? Isso você precisa, gente, conciliar a tua vida, tá? A tua rotina. Muitos de vocês são até da área da saúde, fazem plantões aí com os estudos, tá? Porque enquanto você não conseguir isso, você vai ficar procrastinando. Você vai ficar colocando ali, empurrando com a barriga o melhor momento pra começar a estudar pra esse concurso que já tá bem perto disso aí. E esse melhor momento não vai aparecer, tem que ser agora. Agora que você tem que começar já a ter ajuda pra conciliar essa tua vida com os estudos. E é exatamente isso que eu queria te ajudar. Logo abaixo aqui nesse vídeo, na descrição, tem um linkzinho, tá? Pra você fazer matrícula na minha mentoria das X-Séias Amazonas. Inclusive com desconto absurdo de pré-edital, tá? Eu queria muito que você clicasse nesse link logo abaixo aqui nesse vídeo, olhasse lá o desconto que eu tô concedendo aqui pra você, pra você não perder essa oportunidade, tá? Então você vai me dizer, assim que você efetuar a matrícula, quantas horas você vai estudar. E eu vou montar pra você um plano, uma agenda de aulas, vídeo-aulas, apostilas, simulados. E aí a gente vai alinhando ali os teus estudos. É assim que eu vou querer caminhar com você. Espero que você queira entrar aqui nessa jornada aqui, até porque você tem sete dias de garantia. Pode fazer a matrícula, clica no link lá, faz a matrícula, deixa eu fazer pra você um plano de estudos. Se em sete dias você não evoluir, cara, eu devolvo 100% do teu dinheiro, tá? Então assim, eu confio tanto nesse meu projeto, eu confio tanto que eu vou te aprovar na SES, que eu posso fazer isso. Então clica no link agora, lá logo abaixo desse vídeo aqui na descrição, tá? E vamos juntos, que eu quero ver você trabalhando aqui, ó, na SES Amazonas! Tchau, galera! Um grande abraço! Fui!